Portal Forrozão do Mareira Noite é curta pra nós dois, eu tô tremendo A-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R- Não deixe aqui no chão, aqui no chão, aqui no chão Não te esconde onde estás, venha logo que eu te quero mais Chega perto de mim, não me deixa aqui, eu te quero só pra mim A noite é curta pra nós dois, meu tremendo arrião, 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 arrião Me leve até as nuvens, não me deixe aqui no chão, aqui no chão, aqui no chão, aqui no chão A noite é curta pra nós dois, meu tremendo arrião Arrião, 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 me leve até as nuvens, não me deixe aqui no chão, aqui no chão, aqui no chão Segura meu pecado A noite é curta pra nós dois, meu tremendo arrião, 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 arrião Me leve até as nuvens, não me deixe aqui no chão, aqui no chão, aqui no chão, aqui no chão Não te esconde onde estás, venha logo que eu te quero mais Eu quero mais, hein? Chega perto de mim, não me deixe aqui no chão, 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 aqui no chão Não me deixe aqui no chão, aqui no chão, aqui no chão Portal Corrazão do Madeira Segura galera, e vamos cantar sim Na balada é só loucura, aqui ninguém me segura, aqui ninguém me segura, não vim pra namorar, eu só quero ficar Pegar, 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 beijar, beija, 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 beijar Segura aí ó Eu vivo assim, de balada em balada E ninguém resiste, essa é a minha pegada Eu vivo assim, de balada em balada E ninguém resiste, essa é a minha pegada Pegar, pegar, pegar Pegar, segurar Na balada é só loucura, aqui ninguém me segura Não vim pra namorar, eu só quero ficar Na balada é só loucura, aqui ninguém me segura Não vim pra namorar, eu só quero ficar Beja, beja, pega, pega Beja, beja, beja Beja, beja, beja Beja, beja Portal Forrozão do Madeira Já é fim de semana, pode até se avazar Com vida de bacana, eu vou comemorar A galera chegando, isso já vai começar Com a gátia do lado, ninguém para de cantar Eu sou um plebozinho e eu tô estourado No chão do meu paredão, ninguém vai ficar parado Eu sou um plebozinho e eu tô estourado Cada gátia me beija, onde eu vou bebendo a casa Eu sou um plebozinho e eu tô estourado No chão do meu paredão, ninguém vai ficar parado Eu sou um plebozinho e eu tô estourado Mas as caixas de cerveja, hoje eu vou beber dobrado Eita, Forrozão, hein? Se é conta não! Agora, Serginho, acedo, curtindo Forrozão com a gente Música É fim de semana, pode até se avazar Com vida de bacana, eu vou comemorar A galera tá chegando, isso já vai começar Uma gátia do lado, ninguém para de cantar Eu sou um plebozinho e eu tô estourado No chão do meu paredão, ninguém vai ficar parado Eu sou um plebozinho e eu tô estourado Com uma latinha na mão, hoje eu vou beber dobrado Mas eu sou um plebozinho e eu tô estourado No chão do meu paredão, ninguém vai ficar parado Eu sou um plebozinho e eu tô estourado Mas as caixas de cerveja, hoje eu vou beber dobrado Ataí o sustecado, mandando ver Portal Forrozão do Madeira Me deixa comigo, minha lorinha Mas é pancadão Se bora curtir pó Diretamente de Maniclé Pra todo o Amazonas e para todo o Brasil Ei, você, está sem compromisso Estou te observando, desse jeito eu não resisto Ei, você, está sem compromisso Estou te observando, desse jeito eu não resisto Chegou bem de mancinha, agindo no meu salão Mãozinha para o alto, eu pude até Eu pude perceber que você não tem marido Eu sei que nessa noite você vai ficar comigo Por onde você passa, todos estão te olhando E eu do meu cantinho, continuo me seguindo Chegou perto de mim, dançando toda a face E eu do meu cantinho, essa noite eu tô solteira Ei, você, está sem compromisso Estou te observando, desse jeito eu não resisto Ei, você, está sem compromisso Estou te observando, desse jeito eu não resisto Chegou bem de mancinha, agindo no meu salão Mãozinha para o alto, eu pude até o chão Eu pude perceber que você não tem marido Só sei que nessa noite você vai ficar comigo Por onde você passa, todos ficam te olhando E eu do meu cantinho, continuo me seguindo Chegou perto de mim, dançando toda a face Falou no meu ouvido, essa noite eu tô solteira Segura, forrozão, isso é pancadão, hein Rampar especialmente pra todos os forrozeiros de manicoré, hein Portal Forrozão do Madeira E é assim que vocês gostam É da putaria, hein Bebeja, caixata e cabaré Vem nos entrega, estrega, beija como é filé Bebeja, caixata e cabaré Vem com a galera que tá cheio de filé Raparigueira, raparigueira, porrozeira Assim eu tô Puxa o fone da sabona que a folhinha começou Raparigueira, porrozeira Assim eu tô Puxa o fone, saboneiro Vem lá E é assim que vai Bebeja, caixata e cabaré Vem nos entrega, estrega, beija como é que é Bebeja, caixata e cabaré Vem com a galera que tá cheio de filé Bebeja, caixata e cabaré Vem nos entrega, estrega, veija como é que é Bebeja, caixata e cabaré Vem com a galera que tá cheio de filé Raparigueira, porrozeira Aqui eu tô Puxa o fone da sabona que a folhinha começou Raparigueira, porrozeira Aqui eu tô Seu fone da sabona Puxa aí, saboneiro Portal Forrozão do Madeira Puxa aí Puxa aí